Transcrição e Legendas Pedro Negri Muito obrigado Estão aqui para mim? Estão aqui Estão aqui Que isso? Está em Meio Ok, vamos Não tem o que eu tirar Por que sim? Que é Ganda Eu fui a senha Ganda Ganda Ela é Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Conheço isso. Ei, meu Deus, estou a ver-vos. E eu que pensava que já não tinha nada a perder. Nate! Oh, graças a Deus que estás bem! Oh, desculpa, eu... Não faz mal. Helena, diz-me que sabes o que se está a passar. Quer dizer, há quanto tempo estou aqui? Apenas há uns dias. Eu segui o rastro até aos destroços. O que é que aconteceu? Tinhas razão sobre a Chloe. Afinal, ela não tinha qualquer vontade de ser salva. Foi ela que te fez isso? Não, não. Isto foi uma prenda do Flynn. Chefe a good, eh, son. Ya, ya. Ne good, son, son. Anda, há uma pessoa que te quer conhecer. Ah, o nosso misterioso convidado já acordou. Nate, este é o Carl Schaefer. Como te sentes? Bem, obrigado. Ótimo, ótimo. Por favor, senta-te. Pelos vistos, temos muita coisa em comum, caro Drake. A sério? Sim. Eu cheguei aqui no mesmo estado. Há setenta anos atrás. Trouxeram para a aldeia, moribundo, o único sobrevivente do meu grupo. Eu fui contratado para liderar uma expedição ao Tibete para encontrar. A entrada para Shambhala. O que eles realmente queriam era a pedra Chintamani. Então, meu amigo, onde é que encontraste isto? Em Brunel. Por quê? Isto é a chave para Shambhala. Este é o tal objeto que o teu adversário precisa desesperadamente, mesmo que ele não o saiba. Eu acho que ele sabe. Estou muito agradecido por tudo o que fizeste por mim. Estou mesmo, mas já não quero saber disto. Então... Eles o derrotaram, tá? A tua busca terminou? Sim. É isso mesmo. E se estiver apenas a começar? Onde encontraste este tipo? Acredita em mim, jovem. O teu ego recuperará. Tens muita sorte em estar vivo. Pois, eu sei. As pessoas dizem-me sempre que tenho muita sorte. Mas, na verdade, tudo em que toco transforma-se em merda. Nate! Não, Helena. Isto acabou. Agora vamos. Estou farto de brincar ao herói. O teu adversário não vai desistir. Ele não vai parar. Até conseguir aquilo que realmente deseja. Ah, sim? Então é ele que fica com a pedra. É exatamente esse o problema. Alguns dos mais temidos líderes da nossa história possuíram apenas um fragmento da pedra Gintamani. Homens como Tamarlão, Genghis Khan. Se uma mera lasca oferece um poder tão grande, no que se transformará um homem se possuir a pedra inteira? Isto é uma loucura. Tem de ser disto que ele anda à procura, Nate. Então o Lazarevich é mesmo maluco. Ele anda atrás de um mito. Então isso não for? Helena, por favor. Oh, quer dizer, e se for verdade? Nós já vimos do que ele é capaz. Entendo o teu ceticismo. Precisas de provas. Algo que possas ver com os teus próprios olhos. Tenzin. Tenzin. Konronya. Salachikogure. Encontra o que resta da minha expedição e terás as tuas provas. O Tenzin te leva de lá. Espero viver para me arrepender. Vê lá se faltas internet. Por acaso não falas português, pois não, amigo? Não falas. Você que chamas português. O que é que diz ali? Não falas português. Por que é que eu pergunto? Eu não sou muito bom com adivinhas, amigo. O que faço? Deixa eu me encher. Espera! Tenzin! Por que precisas disso?